Os 18 quilos de maconha estavam em uma mala que foi apreendida na madrugada de sábado. O material estava dentro de um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu-Porto Alegre e passava pela cidade. Uma pessoa foi responsabilizada pelo entorpecente e presa. Foi abordado o veículo ainda na rodoviária e o indivíduo com as características mencionadas foi abordado e o mesmo falou que na sua mala estaria transportando 18 quilos de droga maconha. O mesmo também informou que estaria indo sentido a Porto Alegre levar essa droga. Não informou, falou que não sabia para quem que ele ia entregar. E durante a abordagem, ao verificar a aproximação da equipe policial, ele danificou o seu aparelho celular. Tentou misear o aparelho embaixo do banco. O aparelho foi encontrado, enquanto se danificado também será apreendido. A droga foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Pato Branco.